A principal novidade é no registro de TCOs, termos circunstanciados de ocorrência. A partir de agora, o registro de crimes também vai ser feito por policiais militares e outros agentes da segurança pública. A mudança é fruto de parceria entre a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Para agilizar o atendimento ao cidadão, o TCO pode ser registrado online, com o uso de equipamentos instalados nos novos modelos de viaturas. Mais de 500 novos veículos vão reforçar a vigilância nas ruas. As primeiras 300 viaturas vão ser entregues à polícia nos próximos 30 dias. Vão ser carros como estes aqui, todos equipados com tablets, radiocomunicadores e impressoras, para que as equipes de polícia possam fazer o registro do TCO e imprimir o documento para o cidadão. O pacote de medidas anunciado pelo governador José Eliton inclui ainda a criação do Batalhão de Terminais e o programa Viagem Mais Segura. Eles vão contar com o trabalho integrado das polícias civil, militar, bombeiros e polícia técnico-científica. Os terminais vão ter policiamento 24 horas por dia. Uma unidade especializada da DEIC vai investigar crimes contra passageiros do transporte público e mapear a ação de agressores e grupos criminosos. Todos os terminais vão ser monitorados por câmeras de segurança. Nós teremos policiais nos ônibus caracterizados e descaracterizados. Nós teremos viaturas acompanhando os ônibus Corujão. O governador anunciou ainda a promoção de 870 policiais e bombeiros e concurso para delegados. Nós queremos ainda neste mês de abril, se for possível, já abrir o edital de concurso para 100 vagas de delegados da Polícia Civil.